E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a Samsung revelou hoje o novo Galaxy, o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge. Os dois tem configurações parecidas, a diferença é que o Edge é um Galaxy S6 mais de luxo, vamos dizer assim, ele tem uma tela curva e nas duas laterais do aparelho a tela faz uma curva. Então isso é muito legal, deixa o aparelho com visual incrível. Eu achei que o Galaxy S6 ficou legal, mas ficou aquilo que a gente já conhecia e tudo mais, porém o Galaxy S6 Edge ficou muito bacana mesmo, visualmente falando, e o hardware dos dois está muito forte. Vou falar por cima, o que vai vir em cada aparelho, vai vir um processador Octa-Core 3GB DDR4 de RAM, 32GB, 64GB ou 128GB de armazenamento interno, você que escolhe, vai vir com Android 5.0. E a Samsung promete que essa versão do TouchWiz vai ser uma versão bem leve, que não vai sobrecarregar o aparelho como as outras versões do TouchWiz. E ele vai ter uma tela Super AMOLED de 5,1 polegadas. E para quem está esperando esse lançamento, o aparelho vai chegar ao mercado mundial no dia 10 de abril. E a Amazon costuma disponibilizar apps que são pagos para Android de forma grátis na sua loja. E é isso que está acontecendo no momento, ela colocou 145 aplicativos de graça na sua loja. Lembrando que são aplicativos de diversos tipos e também jogos. Para conseguir esses aplicativos é muito simples, é só clicar aí no link na descrição, aí você tem que criar uma conta, se você já tiver uma conta, é só alugar na sua conta e pronto, baixar os apps que te interessam, ok? Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber e está procurando por um network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho